O Exu será exaltado se beber infinitas garrafas, se pisar em caco de vidro, se pôr a mão no dedo quente. Isso é o ego do médium que está falando mais alto, porque a entidade usa a bebida e o cigarro como valor energético, que é potencializado pelas entidades, pelo uso dos mesmos efeitos, limpeza, imantação, fortalecimento do consulente. Isso ocorre quando o médium geralmente está desequilibrado. Gratidão. Gratidão.